A escuridão está mantida na bãe Você não terá um momento de paz! Alariel da Everqueen Nossa, eu esqueci de mudar meu item encantado E agora tem uma águia He he boy Pode colocar aqui a Graciara por Ishauri Porque mais ruim todas as províncias E aqui agora Caledor chegou ao seu fim A Cerrada, com certeza é a Cerrada Azur, para a batalha Glória para o Cadai Nós trazemos ordem Eu serve o seu inimigo Eu quero fazer um teste antes de você passar o turno Eu quero ver aqui ó Eu estou mexendo nos equipamentos dos meus personagens Só que ele está dando aqui que demora um turno O Triumf foi observado Eu não sei se ele vai aproveitar o teu turno entendeu Pronto para servir O que você acha? Põe ai, vamos ver War Lion, Dragon Princess, Chariot, Mestre da Cavalaria É esse aqui Mestre de Mágica O destino está lá Eu vou pedir para confederar comigo Cara, se eu duvidar, se você pedir para confederar comigo Eu estou aceitando É que a gente não aceita vacinados Mestre de Mágica A gente não tem essa doença Que absurdo Que absurdo Oito mil dinheiros Ah, é, posso posturação então Quanto dinheiro que você tem? Fala ai de novo, só para eu ver o que eu vou pedir Cinco mil oitocentos agora Cinco mil oitocentos agora Três mil só para desvastar A cidade de Esquive Pode, pode passar se puder Quando puder, na verdade O que? O turno, porque Eu já terminei livre aqui Pô, se der para mexer nos equipamentos No teu turno é muito bom, né? Eu acho que dá Não, se der para, tipo, você equipar E passar quando eu passar pro meu turno Porque eu acho que ele conta o turno Quando passa todas as facções E volta na tua, né? Então Você que joga depois Eu posso jogar Pegar as coisas Aí Equipa os personagens E vou ter o turno Quanto coisa de dinheiro aqui é isso? Hum Santário de Azul Acho que eu já tenho Ah, pode deixar assim mesmo Ainda vai gravar Princesa das Azuls Pliers Mágica Rua ava, Azuls Se bem que você tem Pegasus, ao seu serviço. Onde eu tenho que ir? O Archmage Ulthuan. Infusado por sabedoria de Hoeth. Os que falam a verdade são sempre bem-vindos aqui. A nova ameaça nossa é o Cornash Tremeterra. Putz, a Moira lançou uma Viagem Sangrenta. Se é Kotick, o que você quer? Impacto na agressão. Daqui a pouco vai ser tudo do amigo nosso, então a gente aceita, né? Olha, você não tá em guerra com o Archmage, né? Não sei. Espero que não, porque essa Viagem Sangrenta é uma mecânica da Moira que ela spawna um full stack. Que ela não consegue controlar e ele ataca um alvo que ela escolha. Normalmente é no Vortex, então acho que você tá de boa. Tomara! É essa Viagem Sangrenta que você falou? É. Nossa! Nasceu um cara muito... Nossa! Onde é que ela tá? Onde é que ela tá? Onde é que ela tá? Ah, eu acho que eu não consigo ver, né? É, ela tá na sua esquerda. Onde tá o deserto dela? Eu não sei. Quem que esse Vastnarks falou? Nasceu aqui no Vortex uma horda sinistro. Tyrant. O que eu vou fazer na campanha do Oxiótio é... Não usar ele como exército principal. E usar ele só pra ficar teleportando. O que eu vou fazer na campanha do Oxiótio é... Não usar ele como exército principal. E usar ele só pra ficar teleportando. Fazendo missões. É. Você ganha muito dinheiro fazendo missões, então compensa demais. Recompensa. Acabei de ganhar 3 Sauros com lanças abençoadas no escudo. Agora eu vou viajar com ele pra matar... O Ulfric. Ele tá na minha esquerda. Eu não sei pra onde eu vou viajar. Eu vou tentar viajar aqui. Tomara que eu não caia numa armadilha. Viajar. Do lado dele. Mas eu não consigo catar ele agora porque... Eu andei um pouquinho. Você não consegue atacar o Ulfric? É... Ele vai fugir, né? Quantos movimentos você tem? Bem pouquinho. Deu certo, hein? Mudar no teu turno. Mas não é bem pouquinho porque ele tá te fechando, hein? Ah, pode ser que seja. Quantos porcento tem ali? Ah, nossa, tem movimento pra caralho aí. Ah, tem. Tem bastante movimento. Vitória incontestável, cara. Eu vou... Se bem que... Bom... Deixei minhas baixas. Nada de baixa. Bora. Batalha automática. Morra! Batou o vagabundo. Vou pegar um pouco do tesouro aqui. Vem. Olha só. Missão cumprida. Fins violentos a caminhos sombrios. Uma ameaça militar composta de fervorosos e devotos dos deuses do escuro. Cresce de forma acelerada. Por meio de visões você vislumbrou a natureza, a localização e o destino de tal exército. Caso a tropa continue na trajetória atual, ela será uma antagonista importante na guerra vindoura contra o caos. E aí agora três calangos açoitadores abençoados. Isso daqui parece ser bom, cara. Infantaria de projéteis tipo... Tipo aqui... Os calangos, né? Normal. Roubei aqui standard navalha. Rival para o resto da vida. Bônus contra infantaria mais cinco. Bônus investido a mais dez. Rival para o resto da vida. Ganhei também uns Terradon Riders. Como... Regimento Renomado. Ganhei muita coisa. Terradon é bom. Unswerving. E um level. Seu comandante. Até que não, eu acho de quatrocentos só. Reduzindo por turno depois, eu não vou dar um exército. Vamos continuar escramossadora aqui. Só Tircing aí nem já vai estar rico quando chegar em Tircing. Será que eu posso viajar de novo? Vou voltar com esse exército para cá. Rebelião iminente na direitinha ali. Obviamente, né? Eu vou tentar viajar de novo, cara. Vou lá para... Não consigo. Acho que é uma vez por turno só. Já viajei no... Aham. Mas eu consigo... Putz. Eu consegui ir para a direita. Onde que é o meu... Minhas terras. E até aqui, ó. Não consigo pegar de jeito nenhum. Nenhum tipo de... De... De regime. Vou acampar aqui mesmo. Acampar aqui mesmo. Melhor ele para o voado. Tá. O monólito. Vamos upar o monólito. Será? Na verdade, o múltiplo de Grylings. Não tem nem defesa. Não tem nada ali. Vamos colocar. Tentar manter, né? Pelo menos. Já que eu já... Já capturei, né? Zang. Justo. Parece que está positivo. Ele está positivo por causa do meu... Presença militar, né? Não. Saneamento militar. Será que é isso? É o que você vai botar no Marbelião. Construções. Corrupção. Menos 14, cara. Posso colocar um negócio de ordem pública mais quatro. Para dar uma... Uma tancada um pouco aí. Depois eu croco ele. Ou... É que aqui eu não vou fazer recruto. Não vou recrutar aqui. Na verdade, eu não sei nem onde é que eu vou recrutar, né? Porque... É uma zona. Essa aí você já pegou para ver esteira. Faz o recrutamento. Recrutamento. Mas eu nunca mais vou voltar aqui, eu acho, cara. Por quê? Porque eu vou ficar viajando e... É. É, você tem outro exército que não viaja aí. Sim, é verdade. É que eu posso recrutar aqui. E ainda tem o sapão também que você pegou lá e não está usando ele. Uhum. É, eu não tenho dinheiro para usar ele. Só que essa província aqui também não tem nada de crescimento. Além do decreto. Aqui falta dinheiro para colocar Saurio. Skin... Como é que é o nome disso aqui? Skin, Cohort, Javelin, Krixgord, Javelin. Com três lanças. Skin com Kroxigur? Aham. Os Kalanga costumam andar com Kroxigur. Tem uns cinco Kroxigurs atrás dessa unidade aí. Que acompanha aquele jacarezão. Como é que é o nome dele aqui? Skin, Cohort o nome. Não é inicial. Nível 3. Nível 3, na verdade. Me humilhou. Porque eu não tenho até agora Eu posso colocar Calangos dos retadores Calangos da crista vermelha Esse nível 1 aqui é meio meme Mas vou colocar esse nível 1 Vamos formar aqui uma Uma província que recruta E aqui em cima Vou colocar um negócio de Dinheiro para a gente ganhar mais grana por turno Desculpe, meu acrassos A morte chega Coloque seus trofos Pois os cães e seu vódeos de Renebron estão atrás de você mais tarde Batadores afirmam que a viagem sangrenta está caminhando Leva de Kane enviou um exército sanguinário do outro lado do mar Ok Cara, teve mais um cara ali que eu não vi Os cães vão levar essa tudo Os cães vão levar essa tudo Os lá coração do crevoso Leva de Avalon Eu vejo os vódeos Tem que subir porque a Leila toca o palente Olha como um trofos Orders Pode tirar esse daqui. Coloca crescimento. Vale da Gaia, 12 drones pra pegar level 4. Dá pra cederar isso aí, coloca crescimento aqui também. A guarnição não é tão importante aqui agora, tá de boa. Tranquilo, não sinta não. Ah, não. Não vai jogar nunca. Ah, cara fala. Depois volta aí, nem volte. Na verdade, vamos ver se o Chiron aceita ser um amiguinho confederado. Carcassone. Aquela feiticeira, você é quase o maior. Você tem que fazer a vida de mim. Eu não quero também, foda-se. Vai lá com seus amiguinhos bretonianos. O que você procura da sua cidadão? Elario, Everqueen. Não, não. Não, não. Os assos já viram capaz de agarrar a sua cidadão. O que você vai atacar a Karondkar, por exemplo? O que você vai atacar a Harganeth? O que você vai atacar a Harganeth? O que você vai atacar a Rivres? O que você vai atacar a Rivres? Ele vai vir para cima dele, eu vou atacar ele. Ele tá esperando isso. Essa é a beija da beija da beija da beija beitada. Pior que eu acho que nem tem o... Eu nem coloquei o mod na coletaria. Eu tava olhando aqui agora, fiquei na dúvida. Porque normaliza o crescimento. Tô olhando aqui e acho que eu não coloquei não. Depois eu coloco. Esqueci. Ele é muito, 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 muito bom. Se eu encontrasse o Belakor agora. Hum. Ele tá fraquinho. Hoje eu comi pastel. Aí, Mega. Vitória, hein? Caramba. Conquista de Vashnar, foram pra onde? Vamos subir. Eu tô indo em direção ao carinha lá. Ah, o cara tá com a minha cidade, velho. Pé de Sangreita? Não. Planície Naglafari, lá em cima. Pior que eu não tenho nem o que fazer, cara. Sauros com lança e bando de Kalan contra uma porrada de saqueador. Apenas aceite, velho. Sim. Coração Tervoso te venceu. Uma perda de um pote, velho. Um pote, velho. E o cara devastou ainda, cara. E era uma cidade que eu tava construindo, cara. Céus. Ah, foco em construindo essa existência em três cidades. O resto, vai cair. Até esse forte da perdição. Eu coloquei uma defesa nele, mas não vai ser o suficiente. Só dá para controlar a rebelião quando você tem a capital da província. Eu mantenho a escuridão na beira. Em nome do pai? Não! O Vado Devastado. Busca emitida Rito do Despertar. Eu preciso concluir o Rito do Despertar para ganhar milão de dinheiros e tem um novo santuário disponível. Acho que você vai ganhar só para um Lord Crook. Onde que eu faço o meu próximo santuário, cara? Certo! Bem na capital da Fjord mesmo. Que passar ali deixa de ser emboscado. Sim, fiz em Fjord. Tem oito só. Mas agora me falta dinheiro, né? Mil de dinheiro, caramba. Mil de dinheiro. Eu posso pedir para você então, né? Deixa eu pedir aqui uma graninha Isso aqui é dinheiro do povo, velho, pode ficar pedindo isso Eu vou exigir pagamento então De... mil novecentos e oitenta Eu exijo Mas se você exige, eu recuto Caramba Tem que pedir direito, eu falo com a rainha, Heorin Por favor, né? Ô Dona Alariele Tá escrito, olha, a Lariele aqui É a Lariele? Então Eu tô precisando de uma grana aí Pra quê? Pra pagar uns... uns negócios que conqurem esses... esses caras, esses... Esses homens aqui do caos Ah, beleza O que que você acha aí? Ah, beleza então Não foi uma exigência, tá? Mas se você não me desse, não ia ter nenhuma penalidade Nós somos os guardiões da ordem Cara, eu só digo que tem um bichinho que nada aqui em volta nos mares Ele meio que trabalha pra gente, né? Eu não tomaria cuidado com seus barcos aí, se ficar exigindo coisa O que que trabalha pra você? Você nunca fez a campanha da Gosta dos Vampiros? Não lembro Tem um bichão gigante marítimo? O que que você acha da Bretonnia? Vou fazer um pacto na agressão com eles, eu acho, hein? Pode fazer, eu vou atacar eles não Talvez eu pulei só pra bater em Mucilom, mas Mucilom é vampiro Aham Eu tô fazendo pra tentar a cor comercial com essa galera porque E com os anões também, né? Mas eles rejeitaram, então Eu vou declarar guerra contra eles, obviamente, né? Não dou nada Será que agora você aceita? Não, não aceita por enquanto Às vezes vocês vão aceitar um tempo, um dia Mas esse dia O que que eu posso fazer? Forma selvagem, aumento, se mesmo aliado Natura Rajada de vento Eu preciso fazer esse negócio de vento de magia aqui, ó Reserva do vento ou chance de erro Era muito boa A pior que a mana é a Mimir, né? E mobilidade também é melhor Ahn... Este cara Esparos perfurantes Interessante E agora a gente pega o Oxiatha Oxiatha E vamos defender ali Defenderam o povoado Viajar É só vir com ele nessa bolinha? É Emboscar agora Emboscar depois, obviamente que agora Nossa Só uns Mantícora Bem tranquilo Na verdade, vitória incontestável Com guarnição ainda Emboscar antes de ficar mais fraco Emboscar o exército agressor Antes que ele ataque seu povoado Ganhei dois chifrudos abençoados Daqui a pouco vou começar a recrutar Todo esse povo aí E ganhei ainda espinhos de Amaxon Matilha de Laminodonte E piqueiros sobre gélidos Eu consigo reformular toda minha Exército já Chifrudos de uma cavalaria que não serve como cavalaria Muitos Claros Acreditado Acreditado Tá Vamos lá Acreditado Se tiver eles, é que você vai tirar eles e surta o psicótico É, desse por aí Mas eles são muito bons Eles são mais trinta Posso oferecer assistência? Estou tentando ver aqui o que que eu faço O próximo guarda do tempo Cavaleiro terrível Não bato nesse cara nem com o Alerial Esse outro aqui vai ficar andando Que nem um tonto, vai lá e pra cá Aqui Pior que é o mesmo Ele foi pra esquerda, ele voltou agora Mas ele vai ter que ficar, porque é muita rebelião Aqui, né? Então a rebelião Sempre aparece no povo a três pau No caso, o multi de Gryllings Lá em cima Lá embaixo, na verdade Deixa eu pensar Eu posso... Eu tenho bastante rendimento renomado pra recrutar Mas são muito caros, velho Gryllings abençoada de graça Pra recrutar Então, tá... Eu tenho uma porradinha aqui, hein Eu gostei bastante desses... Ah não, esse aqui eu tenho zero Qual que eu tenho? Eu tenho chifros abençoados Tenho açoitadores abençoados Eles têm mais liderança, mais ataque corpo a corpo, mais defesa corpo a corpo O bônus investindo a mais... Minuciamos a coisa ao alcance e força projéteis é mais forte Ele é muito bom Acho que eu vou trocar aqueles Red Skin que você acha ruim de Gryllings Eu não acho, cara O mundo acha E eu vou tirar esses caras de Shuri aqui também Vamos dispensar essas unidades E contratar esses três aqui pra esse exército Tirar Se bem que eu não vou gerar agora, né Porque senão eu só vou passar... Só vou pagar... Vou pagar a manutenção à toa Então deixa eu ver o que mais que eu posso recrutar Posso recrutar Sauros Ou os chifrudos abençoados Que são bons, né? Posso ter dois E laminas com escudo Eu posso colocar esses caras de escudo aqui também Falou, Ift Valeu pela presença aí, boa noite Falou, Ift Boa noite, velho Lanços abençoados com escudo Posso trocar esses dois Kalang E colocar mais essas duas lances, hein? Tô tentando ver aqui o que que é melhor Eles ganham só o bônus investido, né? Eu acho que como é que eu temos um grosseiro Consente de um dano Deus, eu trabalho É uma arma de proteção dos swampos É uma arma de proteção dos amores Só um dano Eu acho que ambos podem ter a força de puder Eu acho que você não tem nada O que que mais que eu ia fazer aqui, vamos colocar você na cidade. E é isso. Bom, só nesse turno aqui, já me rendeu bastante coisa. Vou dar uma boa upada no meu ejército do Axiachos. Por isso que ele ganha muito regimento renomado e bastante gênero sagrado. Esse é dos lagartos, né? Mas ele deve ganhar mais, porque ele tá sempre viajando, ele não fica parado muito tempo, né? Vamos lá, pegar a capital do Batman. Capital do Batman. Por que você chama ele de Capital do Batman? Porque ele é o Batman. Tá, por que ele é o Batman? Porque ele é o Batman. Compreendo! Compreendo! Eu vou atacar desse cantinho aqui! Eu vou atacar nesse cantinho aqui. Eu vou pela direita pra... Eu vou pela direita pra... Não, eu vou pela direitona a direitona, eu acho. Não, eu vou ficar perto pra te curar, pô. Ah, é verdade. Nossa, nem fazer cagada eu posso, mas... Não. O suporte tá aí pra isso. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Ica, tá tudo vermelho ali os caras do... Pegasus. Deixa ele só ir posicionado lá quando for até chegar acima deles. Ica, guia-me! Por ordem! Ica está escolhido! Lu. E a esposa. x que tira a ação. Nossa, preligo pimpimpimpin. Toma! Ica, não deu nada de dano nesses caras aqui. O cara, não deu nada de dano nesses caras aqui, não. E ai, eu não deu nada de dano nesses caras aqui, não. Avalon! O cara tem lança seta, hein? Ciencias de Makhlat! L'hê! Agree! Gaviões celestes São bons esses caras? Todas são especiais aí de Aliviresi Prontinho Serviço da luz Orders são recebidos E serão feitos Nós vamos obedecer Guidado pela luz Genre Blackoi Blackoi Blakoi Senlui Onward Ever onward Forward Inrust Aperte! LAKAI! LAKAI! Aperte! 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 Sam! Aperte! 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 LAKAI! Aperte! 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 Como ele disse, ela será feita! Aperte! LAKAI! Aperte! Simpare-se! Torque-se! Aperte! Eduque-se! LAKAI! Aperte! Para Althwan! Althwan está curado! Nós vamos obedecer! Minha poder é seu! Minha poder! Para Asurian! Ataque! Guidado pela luz! Para Althwan! Lakai! 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 Ele é seu! Ataque! Ataque! Para Althwan! Para Althwan! Para Althwan! Para Althwan! Torque! Coloque! O que? Ele vai adicionar! Para Althwan! Espera! Eu tô todo vivo. Eu tô otário e eu casbo. 60% de resistência e 110% e tributo de defesa para o investido de unidades grandes. Ok. Aqui, pode tirar isso. Marca que temos aqui. Anfiteatro e Torre do Protetor. Opuidade de Exército e Invocação Final. Seja lá o que isso faz. Tá, Lario pode colocar... Tormenta de novo. Tormenta de novo. E a Ama coloca... Discreta para dar influência a mais um por turno. Master de magia alta. Eu servei o rei Fênix. Luzang, lembra que eu peguei Milan emprestado teu? Hum... Aparentemente eu esqueci que era para fazer um negócio e acabei não fazendo ele. O que você acha disso? Isso aí eu chamo de desvio de dinheiro público. Eu tava pensando... Cara, enquanto eu tava falando... Eu não lembro de ter feito nada com aquele dinheiro. O pior é que eu usei ele com alguma coisa. É, esses políticos aí, viu? Eu usei, eu usei. É, é assim o discurso mesmo. Eu usei, mas usei em outro lugar. Que absurdo, velho. Depois eu me peguei dinheiro de novo. Não, mas no próximo turno confia que a gente vai arrecadar fundos aqui e vamos fazer essa obra. Próximo. 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 Nós somos os guardiões da ordem. Próximo. 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 Eu vou ter que atacar o cimentelho de Dracris, mas eles ainda estão com peste, 3 turnos. Sabe o que isso significa? Que a Guardação está machucada. Ou Ikki depois que eu dominar? Na real depende da facção que joga a peste. Porque tem facção lá que joga a peste que não afeta a Norse. Chorgelograco também está com peste agora. Se for facção de Nurgle lá, que também é uma facção de Norse que não afeta a Norse. A peste. Mas eu acho que eu consigo ver gelograco agora. E essa viagem sangrenta que não aparece para mim. Ah, acabei de ver. Placa do artesão. Bônus para a produção de recursos comerciáveis, mais 5%. Topson. Renda recorrente de indústrias, mais 5%. É o que eu preciso. Rebelião iminente, obviamente. Olha quem veio me visitar aqui. Olha quem veio me visitar aqui. Ainda tem a viagem sangrenta que está vindo em algum lugar. Quem que veio visitar você? A Moira. A Moira. A Moira. Fantenize 200 mil, 40 mil, 40 mil. Beleza 55 mil. De Aqui. Forte da perdição. Mais uma rebelião. Vou fazer o negócio que eu falei que ia fazer já. Antes que eu esqueça. Agora nós pegamos o nosso querido Oxote. Pega a Gênesis abençoada. Gerar. E teletransporta loucamente. Para onde? Eu vou para onde eu tenho que pegar mesmo. Eu acho que eu não vou lá atacar o Crote de novo. Nossa. Olha só a duração. Se eu matar o Crote, olha o que acontece. Duração de efeito. Cinco turnos. Nível dos recrutas. Mais sete para Calango. Tipo, faça muito Calango. Mas eu vou pegar aqui agora o... A Cidade do Cemitério de Dracarys. Viajar. Já estou aqui. É, eles não estão tomando dano não. Pelo jeito, hein. Bora! Vitória acirrada. Sabe o que significa a vitória acirrada? O que? Batalha. Vejo o lado bom. Não tem mais os bichinhos chatos para você. A glória. Vamos pegar a varinha tipo melhor dele ali. Mais neve. Você vai ver muito disso ainda. Tem que ver neve. Tem que ver neve. Vou te passar estes caras. Este cara. E vou deixar você brincar um pouco com os oráculos aqui. Com quem? Oráculo. Tá. O resto, a mesma coisa de sempre, né? De deixar no fundo, que se... Não vale a pena levar eles, né? A gente consegue brigar com todo mundo. A ideia é essa. Oi? A ideia é brigar assim, mano. Então. Bora. Tá, ele tem uns troços de gelo e tem cria do caos. Cria do caos é perigosa, né? Trabalho de troços de gelo é mais, porque eles tiram a velocidade. Se vocês encontram aí, vocês. Já tem dano nos troços de gelo, hein? Já tem dano nos troços de gelo. Paradocto! Carar o Paradocto! Isso aí é uma diversa linha, hein! Tá tudo somente com um crawl aqui. Ah, tem um crawl vindo ao medo de Pegasus! Vamos! Nossa! Esse... Esse tiro que você falou que dá muito lag? Se você der muito zoom nós partimos aqui no meu lag, galera. Que estranho. Não parece ser uma coisa muito que daria lag, né? Partimos. Coisa mais pesada do jogo. Falou, Vikmo. Descanso, velho. Falou, Vikings. Meteu-lhe a raid. E mandou a mimir. Sempre, né, cara? Valeu. Que a barra 24 por 7 é assim. Então... Ah, Juntuk! Ó, só tem um herói dele lá atrás dele. Tá me enchendo isso pra covar. Não dá um shot atrás dele, já. Tome! Vá! 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 Fugiu, fugiu todo mundo. Fugiu! Fugiu! Com a Heloide! Com o oxiótio exímio agressor. Boa. O pior é que eu estava construindo coisas ali em Fjord. Não vai nem precisar se parar. Mestre de magia alta. Mestre de Valarion. Hum, cemitério de Dracarys. Dá para colocar aqui uma guarnição, porque a gente já está fazendo a manutenção mesmo, né? Por que não, né, Tsung Chao? Quem responda? Coloca uma guarniçãozinha e vai embora, né, cara? Esse cara, o mostrador já tem tudo. Eu quero pegar isso daqui, ó. Aqui, eu já peguei... Sangue, rebanho. E estimular crescimento. Talvez seja interessante, mas... Ele vai ficar sempre viajando. Coração selvagem, aumenta a reserva do poder. Bora. Eu sou uma guã. A chance de ele pegar a peste é gigantescamente grande, né, cara? Hum, hum. Acho que é praticamente impossível ele não pegar a peste. Com certeza. Eu tenho mais uma viagem para fazer lá para o Toti. Deixa eu ver como é que ele está lá. Vou tentar fazer uns acordos comerciais aqui. Não querem. Não querem também. O povo que eu conheço, poucas pessoas querem fazer acordo. Bem-vindo. O povo que eu conheço. O povo que eu conheço. Aceitou. Beleza. Mais uma cordinha comercial. Pessoal aqui do Império. Você vai lutar contra o Império? Não pretendo. Vou ficar muito ocupado com os avos negros. Darkoff. O que eu posso fazer aqui? Esta província, para atacar eles aqui na esquerdinha, vai ficar boa, hein? Eu posso começar a preparar mais uma coisa de construção. Aqui vai até nível 3. O que que dá isso daqui? Desbloqueiei a tecnologia. Um monte de defesa, 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 defesa. Um monte de defesa. Será que não tem uma coisa muito boa pra pegar? Tem isso daqui, ó. Aqui vai liberar o quê? Skin Code 1 Riders. Montador de Gélidos, na verdade, né? Esses montadores de Gélidos, eles são bons? um pouquinho pior que chifrudo não tem muita unidade né para eu pegar posso pegar montadores mas depois eu não consigo pegar o montador de estriporodactilo então aqui eu vou focar em dinheiro é isso aí a placa de guerra já tem ordem pública tá de boa e é nível 3 está aqui é complicado em a renda gerada por todas as construções mais 10 por cento o sinalizador de pedra e ele vai me dar renda e vai me dar mais dinheiro depois eu faço mais renda aqui e é isso aí não consigo teletransportar e fral muitos devaneios mais devaneios gigantes devaneios meu turno é um grande lançamento é a mistura da grande forma uma verdadeira se ele não se alcança aqui minha filha se você não alcança onde eu precisava você alcança assim não bem mas aqui vou pegar uns cavalinho melhor para você o que é a moira tá vendo ali ela tá então em pior que ela alcança a tua meca já Aqui a gente vai pegar Amos de prata Vou atirar esses dois Aqui A Larry vamos acabar com essa guerra aí Que você tem uma outra Muito mais importante lá em cima Nós lutamos para o maior bom Nós lutamos para o maior bom A luz e o triângulo não pertenece aqui Eu estava precisando de uma coisa Agora que eu vou tentar transportar Com o Oxfot lá para os ratinhos Ou eu faço uma construção Que possibilite viajar nela Ou ele fica por lá Não pensei nisso 1900 Dá para fazer o que? Dá para pegar mais um M de prata Só bora Eu brilho o vento Nossa, custa 5 mil para fazer o negócio Que é 3 tornos Olá, Elven Archmage Malévolent Law Se ela convidar esse Wastner para brigar comigo Agora eu estou fulgando Nordland apareceu aqui Ou a Nordland Se eu desenhei Uhum Agora o que te traz aqui Com uma espécie de brilho Comercial com eles Acredito? Nordland me deu visão de Ostland Me deu visão do Império Eu pego a visão contigo também O Império não gosta muito de mim ainda não Nossa, o Império está com a capital da Bretonha Então Como assim? Como assim? Não Ué 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 Acabei de ver ali um Um cara do Do Belacor O que você deseja discutir? O Vortex chamou Você tem que ser fechado Você tem que ser fechado O Belacor veio, devastou minha cidade E aí? Está causando raço Ué Mais astute Eu vou obedecer Vai lá Agora esperar a Moeira se aproximar Acho que ela vai atacar a Thorne Ela está em marcha Ela não alcança ainda Tem guarnição ali, é difícil mas talvez... Estou com um exército pequeno chegando ainda O maior está chegando também Estou mais preocupado com a Viaje Sangrenta Aqui que eu me lembro de Viaje Sangrenta e o exército inteiro aí na balada Aí é um problema hein Pois é Deve estar chegando Ainda não Saques O cara não foi pra cima O cara não foi pra cima O Oxhotio não pegou o Bestip Nós somos os guardiões da ordem Brabo Pô, eu não estou nem um pouco afim de lá matar o Crotch Matar o Crotch Na moral mesmo Tipo, ele está com um exército forte e o problema maior é que se eu ficar lá Se eu não fizer nada Ele vai ganhar bônus permanente E redução de perda de vigor Menos 33 Ele vai começar a ficar forte na região Se eu matar eu ganho este Godonte abençoado E mais 7 para nível dos recrutas calangos Isso é muito bom né O campeão do Evergreen É, falta dois turnos Dá pra ir Talvez ele ataque uma cidade ali ainda na real É, Cracadrack Uhum Eu vou tentar pegar a Norsk aqui do lado Fjord Gelograco Eu alcanço E tento ir no próximo turno né Quem sabe num bom Um golpe de sorte aí Certo E bora Bora Vitória incontestável ainda Deixa não me engano tem uns marcos ali em Ele e de Alba Para essa facção Vamos dar uma olhada lá depois É Apenas Aprovada Província garantida boa Um fjord gelograco Não tem nada pra gente fazer só uma muralhinha vamos fazer Só uma muralhinha vamos fazer E E Agora aqui a gente vai colocar esse alinhamento de artesanato. Lá em cima aqui nós vamos ficar com pouca comida, né? Vamos colocar mais um negocinho de comidinha. Este meu segundo exército. Eu tô começando a ganhar bem, cara, por turno. Daqui a pouco começo a fazer o terceiro exército. Esse cara tá me... Ah, eu não alcanço ele, cara. É um problema aqui, né? Se você pegar uma de uma cidade dele, ele vai se matar numa parte que você viu. No caso, você pegou agora, né? Rebelião iminente. Chord, gelo graco. Lá vou eu, de novo, viajar com o Oxi-Otion bem quando vem uma rebelião. Você pode bater na rebelião e viajar depois. Só que daí eu fico mais fraco pra lutar contra o... O Crot. A rebelião não vem muito forte, então. Passa o turno, você tá full. E se calando, estimular crescimento, reativação disso, combate de guerrilha. Vamos colocar combatente de guerrilha pra ele. Não entendi o que você falou, que eu tô full. Posso torcer os exércitos do Oxi-Otion e vai tá full já. E a rebelião não vem forte. Você não vai perder muita coisa. Posso fazer... Ah, eu tenho que fazer o Rito do Despertar, né? Eu tenho uma missão. Senhor Croc. Posso fazer o Senhor Croc com o Rito do Despertar. Vamos fazer isso daqui. O Senhor Croc é forte pra caralho. Então. Rito do Awaken. Skink, Mage, Bridge to Beast, Life, Light to Heaven. Eu não tenho nenhum exército de bestas, né, cara? Vai ser legal fazer um exército de bestas, né? O de lagar é sempre bom. Então vai ser o Skink, Mage, Priest to Beast. E agora, Rito do Despertar. Mago e sacerdote, Slang, Fogo, Superior, Vida ou Luz. Muitos magos, Muitos magos, Muitos magos. Vou pegar um de fogo agora. Eu tenho um monte de coisa pra recrutar, mas e aí, né? Poet, seize tudo. Senhor Croc. Busca e medida. Deslogue. Desloque. Qualquer personagem para o seguinte região. Chacoa. Bem longe. Rapaz. Nossa, não tem como eu fazer isso aqui não, velho. Pra cima da um herói. Nossa. Recrutar herói. Pior que eu não posso recrutar nenhum herói, cara. Au revoir. Então torce pra aparecer uma missão, né? Então. Temos um problema, Raine. Vou aproveitar que você tá fazendo as coisas aí. E eu vou tentar. Ver se eu peguei algum filme diferente. Você vai entrar pra cá, minha filha. A Laria pode subir 100% na emoção. Você vai ter que colocar pra mim aqui. Ah, tá pra trocar 3. 3 pequenos. 3 pequenos. Por um guarda da Argentina. E aí, Chiron. Quer confederar, velho? O que você quer discutir? Ah, lógico que você quer, velho. Fala aí. Só se fazer difícil. É que você passou por ele ali, né? Ele deu uma olhadinha, pô. Como eu vou usar o meu braço. O que eu vou usar o meu braço? Eu vou usar o meu braço. Por um guarda da Argentina. O que é o meu braço? O que eu posso usar o meu braço? O que é o meu braço? O que é o braço? Lá em cima Torre de Lisian Pode tirar esse daqui Que já tem esse posto lá em cima Esse aqui Pode deixar, no outro já tem Guardação Padrão Esse aqui pode deixar também das Fenix Esse Marker também tem que deixar cá o Porto Angerreal Essa posição aqui já tem lá em cima Embora que seria bom também ter o recrutamento Então a gente tira esse daqui E aqui você estava com o altar de Loy Pode tirar esse daqui Decreto crescimento aqui também Para só você, escutique A qualquer momento Obrigado Qual vai ser seu objetivo depois de pegar esses caras Elfos negros Vai subir com tudo Salvar o Malífia Análise Quem? O único elfo nobre que está lá em Nagarond Nossa, cadê ele? Eu não consigo ver ele, eu acho Ah não, foi o Nagarich Aqui ó Aham, já consegui ver Bigorna de Vaal É isso Ele está em Nagar com todo mundo ali Na verdade não, só com Culto do Prazer Eu posso oferecer ajuda O que você requer? Alastar Você tem a Carroide do Leão Branco Que é top, então a gente vai deixar você com ela E eu só tenho aqui os Leões da Guerra da Crass Primeira Carroide do Leão Vamos lá com um Dark Level 3 Tá Vamos fazer esse item aqui para ganhar um item mágico que está falando Vamos ver Vamos ver Guardinha Rubi Essência a fogo para todo o mapa dos aliados Eu quero a cajada alada Com o rosto bondoso o mago invoca corvos, o senhor dos corvos, e chamo os servos dele para pibicar os olhos dos seus inimigos O mestre da mágica É isso mesmo que a gente quer A gente não vai dar tempo de eu pegar a arma, mas vambora Nós devemos esperar um pouco Aqui Aqui Hummm O 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